Fala aí galera, beleza? Então, aqui, Bruno do Pegador, mais vídeo, essa vez eu tava jogando aqui Left 4 Dead 2 Bem, hum, meu mouse, como eu tô jogando no notebook, talvez eu esteja um pouco pior que das outras vezes, tá galera? Que o meu mouse quebrou, bem, eu vou continuar, eu vou vir no centro norte, sei que eu não vou fazer erro de novo Não, eu nem vou ir no centro da mouse, eu vou ir lá na, eu vou mostrar aqui um modo de jogo pra vocês que é bem legalzinha Aqui ó, vamos ver aqui, ó, como é que é mesmo que eu me esqueci, eu me esqueci, vou ter que ver que eu não deixo um bloco Ah, agora eu não lembrei, assim ó, ó, vocês botam aqui ó, Map, daí vocês escolhem, C, bota C, daí vem aqui, vem a campanha que vocês querem C, C, C6 é a campanha 2, sabe, que não, C1 é meu hotel, eu vou ir no, deixa eu ver C, campanha 5, mapa 5 Essa daí mesmo, tá, daí agora aqui ó, versus co-op, que seria o modo mutação em offline Ó, bora, espera entrar Então isso aí já é até meio ruim, porque eu tô jogando com aquele bagulho lá de mouse que já vem no notebook, né E eu vou aparecer meio ruim, eu vou gravar vídeo pro canal mesmo assim, tá Não, então por favor, só não falo que eu, ai eu sou ruim, que eu sou foda, eu era foda antes e perdi a prática Por favor, não ficam falando essas merda aí, tá Tá, que, olha só, eu tô jogando com aquele mouse idiota já, ó, já tô com aquele mouse idiota que vem no notebook lá Netbook, sei lá Meu positivo, 3D, por isso que roda Minecraft Ah, vai, que roda Minecraft, é mesmo Tá, minhas configurações aqui ó HD de 320GB, RAM de 2GB DDR3 Ele tem leitor de cartões, tem Windows 7 Starter Comunicação de câmera VGA, teclado alfanumérico Gravador de DVD RW E tem wireless, que é muito bom Eu também tenho uma entradinha aqui pra aqueles cabos, né Caso, caso o cara não tiver wireless, hein E já vim preparado com uma entradinha de cabo ali, né Mas isso é bom Vamos continuar aqui, né Vamos tirar a entrada aí nessa merda Ai, vim entrando pra carregar Aqui também eu tô Eu tô Usando um programa diferente Não, se liam, tipo Antes vocês iam liam num bagulho Aqui na canta superior esquerdo Agora não tão mais indo Era pra vocês estarem vendo Porque, tipo, agora eu tô Com um programa Que, tipo, ele Ele bota Ele é um game booster Assim, que, tipo, ele Ele dá um boost no teu jogo E ainda Ainda dá um Sera aí, eu vou ter que tirar esse áudio Não dá Tem que tirar esse áudio Não dá Senão vocês não vão conseguir me falar Deixa aí, ó Deixa aí, ó Vou deixar aí o bagulho Mid Então eu vou tirar esse Desativado Desativa Deu Pronto Tá, hora de x Ó, já saiu até um pouco do lag Você lembra o que eu disse? Que quando você tira um áudio Saiu um pouco do lag, ó Saiu bastante lag até Tá bom Vamos lá começar Então essa futaria Eu vou Morrer logo, tá? Pra Eu vi logo na droga do Pra eu morrer Pra ir logo na droga do Modo montação Acho que até eu consigo ir Aqui, né? Acho que não Não consigo Acho que só Não, não dá pra passar aqui Acho que quero logo morrer Pra a gente ir pro modo montação Logo Tá, aperto aqui Vai Já apertou, cacepa Vai Aí, apertou Aí, apertou Talvez eu tentei de meio ruim ainda Tá, galera Mas é que Tipo Eu tô Num Gravando com programas, né? Tipo Eu nunca tentei gravar com O Game Booster, né? O Game Booster 3, né? Ele já tá na terceira versão Não sei se era essa bosta, hein? Não Tipo Dá uma olhadinha Que bando de copião Agora vem Tipo Quando eu não tô gravando Eles vão todos com a arminha Fodre Ferrada Mas agora que eu tô gravando Se é da mãe Fico aí com Essa porcaria aí de Shotgun Todo mundo de Shotgun, né? Putão Putões Ó, já tem Spider aqui Não se sustem, tá? Tá, agora que eu vou Ficar aqui pra morrer mesmo Porque Como eu disse Eu quero morrer, né? Pra mostrar Como é que é O modo de mutação Cacido Que eu tenho Ah, viado Acabou Tá, agora eu vi Um monte de infectado Essa é a parte boa, né? Oi Um Boomer Viado Vomita aí Viado Não sei 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 Tá, maravilha Agora eu vi um monte de fiará Puta em cima de mim Vamos fazer isso, né? Deixa que se essa puta Vem em cima de mim Agora é só esperar, né? Se os senhores Espera amanhã Me matarem Que daí eu vou poder Mostrar a droga Do modo mutação Pra vocês Melhor Melhor Vou indo caminhando Aqui, né? Vou correndo aqui, né? Vou ver se é que eu tenho uma pipe Já vou tocar Tocar ela aqui, ó Embaixo de mim Isso daí Isso aí mesmo Vou tocar uma pipe Embaixo de mim Pra eu ter mais chance De eu morrer Só explode Ou pode fiar a puta? Só vai fiar a puta Explode? Ê, cacilda Como é que o cara não morre? Ê, cacilda Agora só vamos esperar Spider incapacitou Bruno Pegador Isso quer dizer que Que a Spider incapacitou A vá Tá, agora só vou esperar Essa merda aí, né? Se eu terá Tentar Ah, lá estava Spider Já Tijo, eu tenho que Um zombie Que já vai atacando Pra ajudar Quero morrer logo Cacilda Cacilda Tá meio lag, né, mano? Não, é que se foda Ele tem um hondro, né? Vem, 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 vem Vem, vem Oh, boomer Fiar a puta Aê, cacilda Filho do boomer Vão, tá em mente Deixa eu ver se eu posso pular aqui Não, não posso Que se merda Eu quero morrer logo, mano Larvinho e Cersei Spartan Na versão zombie Aqui, né, mano? Que vai, me ataca, o fera mãe Ataca? Só dá um tiro, né? Pra senão Fica nem me entediado Sério, em São Senhor Fazer uma coisa aqui Pra tirar mais lag Áudio Tirar aqui o volume da música E já vai estar menos lag Agora Tá, agora ali fica chato que, tipo Fica esse daí Porque, tipo, ele interpreta O computador do Left 4 Dead Interpreta isso como se fosse Até vou dar uma adrenalina aqui Não adianta, né, que se não E aí, Cacilda Vem, Spider, Cyter, Cyter Vem, Ninho Vem, Cacilda Porra, eu vou perder chance de morrer, Cacilda E... Ah, 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 ma, ué Aqui, ó Spider Ah, ah, oh Morrer Né, ah Agora, vamos Só esperar esse daí acabar, né? Pra eu poder Acabar não, né? Esse daí não vai acabar, né? Quer dizer, acaba Fic bug É pra agora, tipo Acabar o jogo A fita, pro jeito Vou ter que tirar Esses viados aí morrerem, né? Que saco Ai, ai, ai Que saco Os lindeiros aqui Eles são muito Chatos Se eles não saem do lugar Tipo, eles ficam em um lugar Que param de vir zumbi E aí, só vai vir Os viados especiais Só Uh, o code já perdeu a munição, hein? Code já perdeu a munição? Já morreu, se não Leu uma Spider Não Não acredito que esse viado tem que ter munição Não acredito que esse viado tem que ter munição Ah, porque esses lindos não morrem nunca Olha isso E aí, que podia aparecer um charger aí E agora empurrar os locos tudo Agora vai aparecer um joque ali Um joque bem viado É, o que isso que é o chato Tipo Como Ei, Cacilda Vai Leva ele pra baixo Aff Ah, tá bom Vai, empurra Empurra ele Ficou o tio que tá mais ferido E ele não morre nunca Esse viado E aí, Cacilda Vai, mata alguém logo Será que ele é um Spider E ferrado, mano Tomara que ele morre logo Morra logo Esse merda Será que eles morram logo Pra eu poder mostrar O que é que é o Manifiktok A gente vai ter pego no Lutoff Aí, lá já tá vindo um charger Olha, filho Só que vindo do charger No console normal Olha que tipo Ele fica E aí, Cacilda Jogou o coach longe Aí, pegou a roxinha Agora vai levar dano pra caralho Aff Ficou mais ou menos A ver do coach Que merda Que saco Ah, pegou o Alice Aff O Alice é que tá com mais vida Soco, mano Coisa chata O que não dá pra matar os colegas Nesse mundo Deu matar e se fez a mãe De uma vez Pedi uma ideia Pediu votação aqui Vou fazer aqui Pediu votação pra alterar a dificuldade Para o especialista Daí eles vão morrer mais fácil Atenção aprovada Atenção aprovada Atenção aprovada Alterar a dificuldade Para o especialista Maravilha Agora vão morrer mais fácil Que essa aqui é a parte boa A parte ruim é que esses Todos ainda tem kit Ae, Cacilda Smoke pegou o roxinha Aff O coach segurou Vadiu Que não parece um Charging Empurrou logo Esse viado Aí, mano Fica um vídeo aqui De engane Tecamente gigante Pelo jeito Olha, Spider Feito, feito Ae, Cacilda Fiquei Oh, Hunter viado Hunter viado Hunter viado Hunter viado Mata logo Esse porra Acabou A munição Do coach Maravilha O viado Ele tá cheio de arum Foda Fodeu Tipo, coach Não pega As armas Maravilha Já derrubaram A Rochelle Já Ó, falei Ó Agora eles vão morrer Mais fácil Cadê o coach Tá aqui Por cima Será, né Tô Enfeccionados Melhor Esse lag Aê Cacilda Mano Quanto tempo Aff Não adianta nada Então eu vou ter morrido Dez Aff Fodeu agora Tá com arma Foda Ah, também Que seja Seja É, foda ou não Eles tão no ânimo Se excelência E vão morrer fácil Fode ruim Que são tão unidos Que um por outro Se for possível Deixa eu até tirar Exigência Assim Lindo Então o FPS Tá lá embaixo Tá 4 Tá 4 3 E no Minecraft É bem menor O FPS Só sei saber Tipo, o Minecraft Ele é tão lagado Ah, que também tem Tô cheio de mod Ah, falando nisso Cês me recomendem Nos comentários Alguns mods Pra Minecraft Uh, capacitou Colt, mano Maravilha Aê, Castilda Ele já tá morto Já Ai, Vênia Cadê a Rochelle Colt tá aí Cadê a Rochelle Rochelle tá aí Bom que Tipo, as barulhas Elas são Dão mais Menos dano Especialista Eeeh, Castilda Já era Agora Agora já era Já pra Rochelle Se matarem Ela tá morta Ah Ah, trap perfeito Agora Que os Que eles morreram Ah, deixa eu trocar a versão Do L Tá, agora que os Zombies Tudo morreram Zombies não, né Que os sobreviventes Morreram Agora Só esperar um pouquinho Que eu vou jogar Como infectado Que é a parte boa Daí eu já vou poder mostrar pra vocês Como é que é o modo Olha aí, ó Só não deve ter como Jockey, né Tem que subir aqui Ó, olha só Tem aumento aqui No meu FPS Quando Tô jogando como Infectado Ah, mas dica Que quando você tiver Jogando como infectado Na uma partida Nunca suba aqui Que depois Aqui, ó Deixa eu notar pra vocês Ó, porque aqui É chato pra caralho De voltar depois Eu sei que tô falando Mas deixa eu só me posicionar aqui Seus viados Seis, eles não te atacam Só quando Ah, eu vou subir aqui Não, velho Se não, se eu vou subir Eu não vou Eu não vou descer Porque se não O lag ainda vai fazer Eu não vai deixar voltar Ai, cacera Não dá pra subir, né Só que Eu já tenho como subir Mas Não, não entendi Porque não vem Nenhum infectado Fira puta ali Ajudou Olha só Não, tipo O meu FPS Tá lá embaixo, né Mano Tá em 8 FPS Tá em 8 FPS Aqui, ó Aqui, ó Aqui é chato pra caralho Aqui de jogo De jogar Tá só pra falar Aqui é fácil de ir Só se tipo Forjou aqui Ó, ó Já vou morrer cedo Aqui, né Tipo O meu FPS Tá lá Olha só Chegou a 2 agora Tá muito baixo O meu FPS Deixa eu só ver Uma coisinha Opções Vídeo Uma imagem Vai me deixar Como é É que definição Sondas Trilinear Bilinear Tem que ser Um núcleo Detalhes Dos modelos Texturas Baixa Aqui, ó Detalhes Dos efeitos Baixa Maravilha Pronto Agora já vai tirar Bastante lag Ai O que aconteceu, mano? O que aconteceu aqui, Castil? Cacilda, o que houve aqui? O que houve no meu jogo? Cacilda Pelo jeito eu fiz alguma merda ainda Mas se não será Voltar ao normal Ae, voltei Voltei Se vocês ouviram alguma merda que eu falei antes Ai, Cacilda Deixa eu até Botar Nossa Que lag, mano Ai, Cacilda Deixa eu subir aqui Aqui só se sobe, tá? Em casa de emergência Tá, galera? Tá, galera Tá, demais O porcento de sobreviventes Que se foda Olha só Ah, não sabia que eu tinha Fiz isso aqui Deixa eu ver aqui Não, não tem como saber aqui, ó Ó, isso é chato Porque não tem como saber ali, ó Eu falei Só vem aqui Se vocês forem Jockey Outra dessas classes Agora eu sei chato pra cacete Ainda mais que eu tô gravando E a FPS tá lá embaixo Ó, e ele Deixa eu me procurando ainda Ah, viado Eu tenho Como tudo Spider Tipo, que não tem como subir, mano Tem que me matar Pra continuar o vídeo Não, nem isso eu consigo, né Que merda Ó, esse mapa Mata Ó Ah, dá pra subir, sim De bug Não parece Aí Não, é tipo Isso aqui é um bug do caralho Né, mano Ele não aparece Nada aqui Dá pra Agora Vamos esperar Uns segundos Né, pra renascer Vai ficar esse lag ainda, mano FPS6 Olha só, mano 20 anos Pra esse ponto de baixar Deixa eu só ver em qual eu mostro Perdi a votação Alterar a dificuldade Tá indo especialista Aí, não sei como o Charger Maravilha O Charger? Mentira, mano Não tô dizendo Não dei mais nada Pra isso Aí, aqui, ó Ó Sempre renascem aqui Senão Eles vão ficar te vendo E vai ficar chato Aqui, ó Sempre que tiver Aí, ó Já Tem um ataque Lido Cacilda Na Rochelle Ó Ficou com muita Pouca vida Muita Pouca vida, não Muita Pouca vida Foi que eu dei De ataque, né Não, né Não vai Não vai falar, né O Charger é Uma coisa feia Do caralho, né Será renascer E aí, vamos ter que ficar na visão dos sobreviventes Se tira Renascer Correu Vai reentrar no jogo Dentro de E aí, vamos ter que entrar E aí, vamos ter que entrar Entra em cima, né Entra em cima Eles não apertaram nem daquele botão Ah, viado Se assim, ó Vou daí recarrega mais só Virem e recarrega Já sei Língua do cacete A gente prova um ano Pra recargar Ah, mas também o FPS Também não tá muito bom Não sei o que será Não sei o que será Agora Viado Me vira Me vira Me vira Me vira Me vira Se bem que os Os homens não Tipo Como O jeito Olha só Mano Sai, nem pediu nem pra ponta abaixar ainda, né Mano Dá uma olhadinha Olha, nem pediu nem pra ponta abaixar Tipo Eu não tinha Mas só podia botar Se assim Eu não sabia Ah Então Sei que eu fui Não acredito Quase que eu caio na água Ah, uma dica Sendo Tu revivente ou não Se tu caio na água Tu morre, então Isso é uma Isso é uma coisa chata Do jogo Meu Deus Que tempo para jogar Tipo O boomer Ele não vai ter Nenhuma utilidade Porque Que na melhor É só Só isso que ele vai fazer Se eu me montar Não vai me vir Nenhum zumbi Ó Agora eu caio E eu morro Afino de saber que Zumbi não levava Foda mesmo Isso que é o chato Do boomer Tipo Ele Tem pouca vida E não serve pra quase Mertes Nenhum Vou ter que esperar Essa merda Ah, a ponte já está descendo Já Já foi que não estava O que será então Não será a ponte Acaba de descer Seu viado Desce Aí, deixei Antes que eu possa Né É Deixa eu posso subir Aí, eu posso Eu vou botar um zumbi Que ele não Tem falda Eu vou botar aqui Mais certeza Vou atacar eles Por trás Né Se é que você Me entende Af, está muito Lag, mano Mas, tipo Af, eu já Estou com pouca vida Já Acho que a minha Olha, eu já tenho Um monte de infectados Estas células Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca alguém, mano Tá muito lag, velho Lag, pode se atingir ainda LOL, velho Olha só Tirei três vezes Nossa, mano Olha só Coitado do coach Estacinei, louco Aê, Cacilda Isso aí Jorge lá Já deu merda Nossa, mano Tô Bem, pelo jeito Deve ser um vídeo De ver E a hora, né, mano Uma hora Pouco Como no YouTube Só A smoke Cadê o louco? Quero saber Cadê os louco, mano? A parte boa É que os homens Não levam Falda mesmo, né? Olha ali, ó Já tem o louco ali Mas eu vou fazer uma coisinha Mais assim Olha ali, ó Ó, já tem o louco morrendo Ah, não acredito Já derrubaram o coach Aqui, beleza? Puxa um Eles atingiram um Ah, tinha que ser o Alice Deixou pra trás Socorro Aê, nasceu um charger Ali em cima No fundo do charger Quando ele tá Em controle do PC Ele morre Muito cedo Não é que ele morre muito cedo, né Que, tipo, ele Ele não faz porro nenhum Não serve porro nenhum Aê Sobe Viado Aê, um charger Será que Vai, tá? Aê, já posso pegar um Fala da moral de gente Aê, caralho Te fingiu Nick Aê, o coach tenta derrubado Nossa Eles, eles Tinha que ser sérios de Alice Aê, agora Agora eles vão deixar lá o coach Aê, eu deixei ele derrubado Só quero ver, só quero ver Ah, não Não, eles vão ajudar Que merda Que posto Algo, eles vão deixar Aff Onde é que tem o maluco, mano? Tem o troll Só não me chamem de noob, tá? Porque eu tô jogando Com aquele mouse chato No notebook Todo mundo aí Deve saber como é que Quem tem notebook Sabe como é que é Essa merda Olha lá, agora Bom que, tipo, agora Eles ficam, tipo, defendendo Aquele Sei lá Aê, cacera Aê, atingi Atingi, atingi Maravilha Nossa Tô até agora Atingi da Rochelle Aquele garota é uma viada Atingi 20 vezes a Rochelle Olha a Rochelle Aff Eu não vou acertar ninguém Vai que se foda Atingi bastante a Rochelle Então Manda que se foda Tipo Ficaram a visão do ácido Deixa eu trocar aqui A Rochelle Tá fudida Mas ela vai ser Que merda Agora eles são os homens E dar um tapinha nela Que ela já vai cair Não, não A gente vai que eu venho O venho Cadê eles? Cadê eles? Vamos lá Vamos lá A chata é que tá muito lag Né, mano Já tem 113 de odinoso Olha, tem um smoker ali Uns linguinhas Linguinhas Se eu conseguir entrar em um sorvente Vou botar um sorvente pra cá Tá de bom tamanho O problema não tá ali Não Não acredito que eu fiz na merda Não Não, velho Como? Nossa, eu já dou uma reja Esse vídeo vai ficar gigantescamente gigante Vocês sabem de quem é essa fala E se escrevendo Escrevendo Na droga Minha Mas eu não sei que eu vou Orar o smoker Bom, aí Aqui o boomer já adianta Progor uma merda Ah vai, é mesmo? É mesmo, é mesmo O boomer já adianta Olha lá E aí que já tá morrendo já Ah, já, já, já morreram Ah, mas já estão num... Puta que te pariu já Não é perto do... Foda-se, eu cheguei, mano. A gente pariu longe daqui, mano. Nossa, abrindo de onde foi nascer um filho da mãe. O que é que sobe? Pula, pula, viado. Meu viado. Aê... Vamos ver se consigo... Aê, acertei dois, acertei dois. Maravilha. Aê, o Nick já tá morto. Agora vi uma horda de fiar na mãe, né? Ela vem jockey, né? Imagina. Ah! Vou ter que ser herói. Puxa, ele não, meu irmão. Fala o Alice, mano. Eu quero o Alice. Aê, o Alice já caiu. Deixa eu ajudar aqui contra o Nick. Ai, viado. Ah, tô com um boomer na mulher. Sacanacho. Tô que agora aqui eu tô praticamente imune, né, mano? Tipo, aqui eles... Sabe que se, tipo... Aff, já era. Podem me matar aqui. Deixa eu ver se eu vim aqui. Aff. Aê, ele explodiu em cima do Alice. Ah, que retardado. Já era. Se eu ouve, Alice. Aê, agora é só. Deixa eu dar uma olhinha. Mas todo mundo tá vomitado aí. Maravilha. Agora tudo que eu vou me atacar, agora ali vai ser... Eu acreditei. O Nick já morreu já. Maravilha. Afeira do Angelis do Alemão. Aff, meu Deus. Chato. Chato morrendo. Ai, tipo, agora só falta ali, tipo... Vou continuar ajudando ali, ó. Olha, ó, ó. Olha, ó, ó. Continuar ajudando ali contra... Contra os loucos. Olha só. Ah, não tem esse aqui. Deve faltar muito, hein. Ai, eu continuo... Vou continuar ajudando. Ah, não, já. Não tão mais... Continuo primeiro. O Jordan... O Jordan... O Jordan... Eu tenho que pegar um, mano. Tem que pegar um. De preferência, um que já esteja quase morto. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. Ah, filha. Quanto que eu peguei, Roxane? Não, quero subir. Subi aqui, ó. A hora vai subindo, subindo. Voar, voar. Subir, subir. Quem é que... Fala aí, galera. Se vocês sabem quem é... Quem é o youtuber que fala... Que canção busquei. Escrevam aí nos comentários. Ah, todo mundo deve saber. Que já mantém os sobreviventes cedinhos ali. Que já... Que já vou atacar eles todos. Ha, ha. É só, mano. Não, olha só. Ai, cara. Fácil terro, Shelly. Ai, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Eu vou ir parar por aqui já. Já vou parar por aqui mesmo, gente. Sobreviventes, viados, todos morreram, né. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei matar alguém, mas... Acabou antes disso. E é isso. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Adicione os favoritos. Se vocês gostaram desse vídeo que eu... Que eu melhorei aí. Se inscrevam no meu canal. Vou até... Vou mexer aqui nas opções. Vídeo. De setecentos e cinquenta... Que era mil duzentos... Ó, se vocês gostaram desse programa que eu usei hoje, galera. Dá um like aí, mano. Porque... Depois eu até posso ensinar como instalar ele. Não, não posso, por causa dos direitos alterados do YouTube, né. Mas... Que saco. Mas é isso então, né. Se vocês gostaram, cliquem no like. Deem um favorito. Será... Tirar essa merda aí, né. Ai, beleza. Voltei. Ai, beleza. Se vocês gostaram do vídeo. Cliquem no gostei. Acione os favoritos. E é isso. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.